Hoje pessoal, nós vamos aí dar início a atualização da técnica T2024 As coisas que mudaram aí no decorrer dos vídeos que fizemos E os consertos que nós fizemos Algumas coisas novas aqui vão ajudar vocês Então fica aí até o final do vídeo que vocês vão pegar Todo o macete, todos os detalhes dessa atualização que nós estamos fazendo, beleza? Então vamos lá no passo a passo Primeiro quero mostrar para vocês o rotor Vou mostrar para vocês aí todos os detalhes desse rotor E algumas coisas que já vem no aparelho, tá? Quando você compra o ventilador, ele já vem desse jeito aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Ele vem esse nipple aqui de 13mm Vem esse espaçador aqui Vem esse outro nipple aqui Ok? E vem outro espaçador E vem, por fim, vem esse aqui, tá? Vou mostrar aqui para vocês detalhar Então vem esse nipple aqui Que eu vou medir para vocês aqui agora Vem esse nipple aqui Que ele é Vou ajeitar aqui Esse nipple De 9, né? 9mm, ok? E vem esse aqui, ó De 1,4 E os outros Principalmente esse pequeno aqui De 0,2 E o outro, se eu não me engano 0,3 Tá? Ok, pessoal? Esse aí São O material que vem no arno Que vem de fábrica No arno, tá? Então sempre quando você Pegar Um ventilador da arno Ele vai vir desse jeito Vai vir com esse nipple Esse e esse Vai vir desse jeito Inclusive É Ao final desse vídeo Eu vou mostrar para vocês Uma O-ring Tá? Que vocês vão colocar Já aqui E nem vai precisar da medida Outra coisa legal também Se você assistiu o vídeo Aí até o final É O sistema De O-ring Que a gente vai colocar agora E Essa é a 70-chore Essa é a 90-chore A técnica da agora para frente Não vai precisar mais De ficar enrolando Esse araminho Chato Aqui mais Tá? Então fica aí até o final Tá? Para você pegar a manha Não vai precisar mais Desse araminho É a nova dica Que eu vou dar para vocês aí Tá? Então são duas dicas Imperdíveis A O-ring Que vai pôr aqui Você não vai precisar medir E também Não vai precisar mais Colocar esse araminho aqui Tá? Que daqui a pouco Eu vou passar para vocês Todas as informações Fica aí Até o final do vídeo Certo? Então vamos lá pessoal Pois é pessoal Igual eu falei com vocês Esse rotor Ele é compatível Com esse armo E esse armo aqui Tá? É os ventiladores Silêncio e força Ok? Então agora Nós vamos passar para vocês aí As medidas Tá? Para vocês não ficarem perdidos Lembrando que Nesse tipo de ventilador Tá? Do armo Nós temos esses Essas bobinas aqui Ó Tá vendo? Que é as bobinas da Black Tá? Que é a do armo Tá? Aí se você reparar bem aqui Vocês vão ver que Aqui são os lotes Tá? Ó São os lotes Observe que aqui é 492 492 493 Né? 492 E aqui Nessa daqui Se você olhar bem É 492 Também o finalzinho Tá vendo? Ó 492 492 Tá vendo aqui Ó E 493 Que é o lote Tá? O que vai mudar É justamente Essa numeração De baixo aqui Que é Individual De cada ventilador Tá vendo aí Ó Ó Ok? Então é isso aí Todas essas três Bobinas aqui Que eu estou passando Para vocês aqui Tá? Elas são Compatível com esse Rotor Aqui Ok? Então vamos lá As medidas aqui Do rotor Tá? As medidas do rotor Pessoal É muito simples Aqui ó Como vocês mesmos Podem ver aqui É Essa medida aqui Ó Ela é de 3 centímetros Tá? Aqui ó No eixo Tá? 3 centímetros Aliás Calma aí 4,3 Tá? Pode olhar aqui Ó 4,3 Tá? Que vai dar aqui Ó E aqui 3 centímetros Certo? Que é a medida Aqui No taquímetro Tá? Paquímetro Aliás 45 centímetros 45 milímetros 45 milímetros E 30 milímetros Tá? Que corresponde aí A mesma medida Ok? Lembrando que eu tenho O vídeo Passo a passo Ensinando As medidas E mostrando No papelzinho Tanto com a trena Tanto com o paquímetro Que eu vou deixar Eu vou deixar o link Na descrição Agora a medida Do eixo Aqui Pessoal A sua extensão Todinha Aqui Vai dar 18 centímetros Ok? Vai dar 18 centímetros E com o Paquímetro Tá? Com o paquímetro Aqui Vai dar aí 180 milímetros Tá? Ok? Que é aí Correspondente aí Mesmo Das medidas Inclusive Se você quiser Comprar um paquímetro Desse aqui Tá? Profissional Vou deixar o link Aí na descrição Pra você dar uma olhada Agora nós vamos Fazer a medida Aqui Que é a medida Aqui ó Entre o rotor E a rosca Sem fim Aqui Que é a medida Aí Uma das medidas Mais importantes Certo? Mas Nós vamos fazer Então agora A medida Essa medida Aqui ó Que é de 5,3 Na trena Tá? E taquímetro Paquímetro Tá? Eu sempre to errando Isso aqui É 5,3 Tá vendo? 5,3 Milímetro Tá? 53 milímetro Aliás Tá? E na trena Tá pessoal? 5,3 Centímetro Tá? Então vamos lá Que tem muita coisa Aqui pra nós falar Ainda Agora vamos lá Pra medida Aqui da recartilha Ok? Pessoal A medida Da recartilha Vai ser 3,3 A 4,2 Centímetro Tá? Cotaquímetro Paquímetro Tá? Vai ser De 3,3 Ok? É 33,3 Milímetro A 42,2 Milímetro Tá? Ok? Daqui a pouco Eu vou dar uma dica Pra vocês aqui Ok? É essa parte Aqui da rosca sem fim E aqui pessoal Aqui é o seguinte É 8 milímetro A 8,7 Tá vendo? De 8 É 8 centímetros A 8,8 centímetros Tá? Contar quinto É de Na medida De 80 milímetro Tá? 80 milímetro A 88 milímetro Tá? Que é a medida Que é aonde Nós vamos recartilhar o eixo Uma dica legal Aqui pra vocês Não ficarem perdidos Como vocês podem ver aqui Ó Tem a marcação Onde a bucha Fez o desgaste Tá vendo? Então a gente pode usar aí Essa marcação Como referência Outra dica legal também Sempre observar A rosca sem fim Se é desse jeito aqui Você deve colocar O mesmo rotor Com esse eixo E não É Por exemplo Se você pegou Esse ventilador Você Tira o eixo Pega outro rotor E coloca um desse Você vai ter problema Na caixinha de oscilação Certo? Beleza pessoal Então agora Nós vamos tirar aqui Tá? Os espaçadores Vamos tirar aqui Os espaçadores Lembrando Que daqui a pouco Vou passar pra vocês Qual o ringue Que você vai pôr aqui Pra não precisar Fazer essa medida Tá? Você vai só recartilhar E já vai encaixar Tá bom? Lembrando também Que nesse vídeo Eu vou falar pra vocês Das novidades Que vai ter Das oringas Aqui Que vai ter novidade Que não vai precisar Mais colocar esse aramin Tá? Então fica aí Até o final Que eu não esqueci Não Vamos retirar aqui Tá? Lembra de Deixar reservado Tá? Beleza O que você vai fazer Aqui agora Pessoal Vocês vão limpar Essa extremidade Aqui Lembra aí De usar acetona Tá? Pra gente poder limpar Aqui o eixo Pra ficar limpinho Tá? Então pessoal Vamos falar das recartilhas Tá? A recartilha mais indicada Pessoal É a recartilha Usando Torno mecânico Tá? Inclusive eu tenho um vídeo Do Sader Sader torneiro Que ele faz a recartilha Pra mim É a melhor recartilha De ventilador Arno Que eu já vi até hoje Tá? Vou deixar o link Do Sader Aí na descrição Sader torneiro Tá? Também eu tenho um vídeo Tá ensinando Como usar o alicate De pressão Eu preparei um alicate De pressão Pra poder fazer A recartilha Aqui Tá? Eu vou deixar o link Aí na descrição Do vídeo Ou vou deixar um card Aqui em cima Pra você assistir Outro sistema Também É o sistema Renate Tá? Usando aí A própria ferrugem Natural Pra poder fazer A recartilha Ó Esse aqui Também terminei De recartilhar Poucos Tem nem um dia Aí Já tá prontinho Já tá recartilhado Tá? Essa nova técnica Renate Que eu vou deixar O link Aí na descrição Eu mesmo Que inventei Esse nome Inventei Essa técnica E a outra Técnica Pessoal É com o mandril Recartilhador Tá bom? Inclusive Eu vou deixar Um card Aqui em cima De como fazer O mandril E também Como recartilhar O eixo do armo Que eu vou deixar O link Aqui pra você assistir Ou então Vou deixar Todos os dois Links De como fazer E como recartilhar O eixo do armo Vou deixar O link Na descrição A vantagem A vantagem Do mandril Que mesmo O eixo Estando desgastado Ele consegue Fazer As três Recartilhas Tá? E fazer Com que Seja possível Colocar o rolamento Mesmo O eixo Estando ruim Certo? Outra vantagem É fazer Mesmo A recartilha No eixo Do armo Vantagem do mandril Também Que dá pra você Recartilhar E entregar Pro cliente No mesmo dia Já com a tecla Renate Você já tem Que deixar O eixo Pelo menos De um dia Pro outro Pra ser possível A recartilha No caso Desse aqui Já foi deixado Um dia Já tá pronto Já posso Colocar o rolamento Certo? Então essas Vantagens Do mandril Recartilhador Mas o que eu Mais indico É o torno Mecânico Do meu amigo Sá de torneiro Que eu vou deixar O link Na descrição Bom pessoal Então vamos lá Pro processo Da recartilha Com o mandril Não tem segredo Tá pessoal É só enfiar Mesmo o mandril E o detalhe Aqui Eu passei Pra vocês Das medidas Vocês viram Que pode usar A questão Aqui Da marcação Da bucha Como referência Então eu já coloco Aqui na posição E já vou apertar Aqui Ok? E já vou apertar O mandril Aqui Ok? Isso aí Agora nós vamos lá Pra bater Pra poder Recartilhar Bom Aqui eu já coloquei Importante Você colocar Uma porquinha Aqui Pra você Não danificar Se caso Você for bater Mas eu não Recomendo Eu tenho um vídeo Ensinando Como fazer Pra evitar De bater Aqui Vou deixar o link Clica aí Então vamos lá Pra fazer Essa recartilha Bom Aqui eu vou fazer Só uma demonstração Vou colocar O cano aqui E vou bater Aqui Tá pessoal Que praticamente Já está recartilhado Certo? Vou mostrar Aqui pra vocês Ó Ó Ok? Tá recartilhadinho Tá vendo? Ok? Vamos fazer o teste Aí Aqui ó Eu coloco O rolamento Como vocês podem ver Ó Aí ó Já ficou no lugar Tá? Ok? Então vou fazer No outro Não vou mostrar Tá? Mas é o mesmo sistema Beleza pessoal Aqui já está recartilhado Ó Tudo certinho Tá? Aqui também já está Tudo recartilhado E a gente vai fazer Uma limpeza Agora aqui Com a cetona Igual eu já mostrei Pra vocês E a gente já vai Montando o espaçador Tá? Lembrando que daqui a pouco Eu vou falar Pra vocês Tá? Da questão Da uring Que vocês vão Colocar aqui Ok? Daqui a pouquinho Tá? Vou falar pra vocês Da uring Que vocês vão Colocar aqui Que não vai precisar De É Não vai precisar De você Medir Ficar medindo Com a trena Tá? Você já vai Colocar Já direto Tá? Já vou montando Aqui E já daqui a pouquinho Já volto Bom pessoal Vou deixar Esse último Espaçador Aqui Pra me montar Com vocês Tá? Vocês vão Colocar esse Esse daqui Aliás Calma aí Esse Tá? Ok? Agora Esse daqui Ok? E aí Pessoal O que vai acontecer? Vocês vão Colocar Essa uring Aqui Ó Ok? Eu vou Deixar a numeração Dela Na descrição Do vídeo Tá? Vou colocar Essa uring Aqui Que ela é Oito de centro Por um milímetro Oito por um E depois Que você colocar Essa uring Você vai Colocar Esse daqui Tá? Esse espaçador E esse aqui Que fica na pontinha Pronto Tá? Agora É só fazer Aqui Do mesmo jeito Certo Pessoal Não tem segredo Ó Esse grande Esse nipple Grande O espaçador De plástico Branco Esse outro Espaçador Outro branco A uring Oito por um milímetro E A de plástico Essa outra Mais escurinha Pronto Agora eu vou medir Pra vocês verem Tá? Como vocês sabem Tá? Essa medida aqui Ela é de cinquenta milímetros Tá? Aí ó Deu certinho O tamanho Tá vendo? Deu certinho O tamanho De cinquenta milímetros Então Você usando Essa uring Que ela é De oito De largura Que vai caber Aqui no eixo Por um milímetro Tá? Eu vou deixar O número dela E as dimensões dela Aí na descrição Do vídeo Pronto pessoal Agora O que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar Obfix Colocar só um pinguinho Aqui Ok? Só um pinguinho Coloquei até demais Aqui ó Um pinguinho Só aqui Ok? Vou colocar aqui também Ok? Ó Colocar aqui Lógico Que eu tô um pouquinho nervoso Porque eu tô fazendo o vídeo Mas é É esse processo Pronto Ok? Agora nós vamos encaixar o rolamento E aqui vai uma dica legal Tá pessoal? Aqui nós temos a cola Definitiva Que é a Obfix Tá? Nós vamos usar a cola Super Bundy também Bom Agora nós vamos colocar o rolamento Certo? Olha que tá apertado Ó Apertei Aqui também já vou colocar o rolamento Ok? E aqui vai outra dica legal Que eu quero passar pra vocês Repara que eu coloquei Primeiro a cola Tá? São dois tipos de cola Primeiro é a cola definitiva É a cola que vai colar Segundo é uma cola Instantânea Só pra segurar o rolamento Até a cola Obfix Fazer efeito Tá bom? É lógico que se você colocar Só a cola Super Bundy Ela não vai aguentar Porque ela não aguenta a temperatura Tá? Então ela vai segurar o rolamento Enquanto o ventilador funciona Até as doze horas da Obfix Pra colar e ficar perfeito Certo? Então pessoal Antes de você colocar a cola definitiva Você vai alinhar Tá? Certo? Ó Isso aqui serve pra quê? Pra alinhar Vai alinhar o rolamento Tá? Ó O que que ele vai fazer aqui? Esses rolamentos que estão aqui Eles vão Tá? Fazer o processo do alinhamento Pra que isso? Pros rolamentos não ficarem assim Ó No eixo Tá? Ainda mais o arno Tá? Então qualquer Toda vez que você for colocar O rolamento no ventilador Não esqueça de fazer o alinhamento Tá? Com o alinhador Que é uma ferramenta Que tá em teste Então alinhou aqui Ó Acabou Tá? Feito isso Só dá um pinguim de cola aqui Outro aqui Tá pessoal? Pra segurar um pouquinho E pronto Tá? Ok? Essa cola é a Super Bundy Tá? A outra dica Pessoal É sobre a O-ring Tá? A O-ring 70-chore Ela é um pouco mais macia Então a gente vai usar O arame Tá? A 90-chore Já não precisa Porque ele é muito duro Inclusive se você pegar A 90-chore E colocar o arame Vai ficar muito duro Tá? Mas se você colocar A 70-chore No britânia Fica um pouquinho folgado Então O legal é você usar 90-chore Que você não vai precisar Você já coloca aqui Ó E já põe aqui No mancal Aqui E já vem E já cola Tá? Então É isso aí Que eu queria passar Pra vocês Eu vou fazer um vídeo Mais detalhado Pra vocês Ok? E vou deixar o link Aí na descrição Pra vocês assistirem Tá bom? Então é isso aí Eu vejo vocês No próximo vídeo